Música Conhecida como GDM, Guardiões do Estado, surgiu em Fortaleza e espalhou pelo Ceará Aqui é um pelo outro e todos pela facção Aqui no Ceará eu sou mais um guardião Que é pra defender o Estado contra verme e opressor 2016, onde tudo começou Essa é a GDM, onde 745 são mais de 40 mil Com o mesmo objetivo, que acaba com o escuro vermelho Quem ia sem ecoar, aonde ele estiver nós bota bala pra voar Em primeiro de janeiro, nossa comemoração Pois completa seis anos da nossa organização Tamo fortemente amado pelo conjunto Palmeiras Pedindo a liberdade do astronauta e do caveira Sempre investindo pesado para o nosso crescimento Comprando droga, boa munição e armamento L.T. tá lá no 5, defendendo a facção Troca tiro, dá a vida pelo império do patrão General tá na responsa, controle da sintonia Com a mente destinada pra tomar a Rosalina K9 joga granada, bota pra voltar de ré M.T. passa o Serol Quem vim contra a GDM, defendemos com orgulho A nossa comunidade, orientando os mais novos Pra dar continuidade Dominou o WS, também 762 Pra caçar os alemão, ninguém deixa pra depois O Budogui, o PT, pesqueiro e L.L. O 745, no estado prevalece O P.I. mago das 40, Baruch é guerreiro O Max, camisa 7, caçador de cor vermelho Andamo na manhã do cara, pronto pra toque a caô Bota pra gira, bota pra gira E de tambor, pisa que VS7 Difuso com vários pentes Bota pra chuva entra santo Cê me vem bater de frente Clareia no rajadão No rajadão GD é só guerrilheiro Só caçador de alemão É um bom de pesadão Tá pesadão GD é só guerrilheiro Só caçador de alemão Clareia no rajadão No rajadão GD é só guerrilheiro Só caçador de alemão É um bom de pesadão Tá pesadão GD é só guerrilheiro Só caçador de alemão Aqui no Ceará Eu te digo como é Vai morrer Quem vem contra a GD Vai morrer Quem vem contra a GD Aqui no Ceará Eu te digo como é Vai morrer Quem vem contra a GD Vai morrer Quem vem contra a GD É só tranquilidade Mas o ano se passou E graças a Deus Tamo aí firmão Certo, cumpade Porque eu te confio no Senhor Sou como um monte de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre 2022 Muito obrigado, Jesus É... Ah, gente Palmirata Lazee Palmirata Lazee Na continuação, liberdade pro acho, liberdade pro caveiro Alô LT, alô Max, camisa 7, alô K9WS Alô VS7, alô Baruque, alô Pesqueiro Alô MT, alô Play 762, alô Mago das 40 Alô PT, alô Bulldog, alô General, alô Dominó LL Cobertura do moço da natividade Tá geral posicionado, ponta a ponta do Palmeiras Tá tudo monitorado, tranquiliza o morador Na segurança e agente Humildade e disciplina sempre fez parte da gente Pra somar e multiplicar, dividir e fortalecer Sempre em coletividade, cultivamos o lazer Favela movimentado, já escuto fogo jolando Lá do campo nosso estádio, rola o futebol do mano Sabadão balão caiu, olha o bloco trajado LT puxando bonde, general tá do teu lado E não vale o mais de gente, ouça a voz do S3 Acompanha a melodia, o barulho do G3 Quer curtir sem vacilar, barulho deu carta branca Foi no conjunto Palmeiras, é o morador que manda Então joga a mão pro alto e pode comemorar Favela ou tá mola? Seu Jesus é o dono do lugar Então joga a mão pro alto e pode comemorar Favela ou tá mola? Seu Jesus é o dono do lugar E no Palmeiras Guerra nunca mais Foi Deus que permitiu a GD trazer a paz Guerra nunca mais Foi Deus que permitiu a GD trazer a paz Guerra nunca mais Guerra nunca mais Foi Deus que permitiu a GD trazer a paz Guerra nunca mais Foi Deus que permitiu a GD trazer a paz E aí Deus perdeu o DND É só couro com coça, moleque doido Guerra nunca mais Vamos lá.